Um jovem de 19 anos sofreu uma tentativa de homicídio após ser atraído para uma rinha de galos no município de Luiz Correia. Fato é esse que é crime também, viu? Verônica Costa traz a informação no massacre das televisões do horário do meio-dia. Um jovem foi atraído para uma rinha de galos no município de Luiz Correia e sofreu uma tentativa de homicídio. A vítima foi identificada por Gabriel Vieira Bintencur, de 19 anos. A polícia foi acionada pelo pai da vítima, que relatou que o filho foi chamado para assistir a essa rinha de galos e lá ele foi alvejado por disparos de arma de fogo. Chegando no local, o apatrulhamento já acompanhou os primeiros socorros à vítima, identificado no momento por Gabriel Vieira Bintencur, de 19 anos, morador de Luiz Correia, que foi para o hospital. Lá, ele ainda é consciente, informou para a equipe que o seu alvoz, que é tentado contra a sua vida, seria a pessoa conhecida por LC, posteriormente identificado como Luiz Carlos Santos Costa. Conseguiu identificar a casa do LC, onde foi feita sua prisão em flagrante. Que, embora ele negando, foi constatado que a vítima afirmou categoricamente que teria sido ele. Que foi informado também que no local, onde aconteceu o fato, fosse uma rinha de galos. E que a pessoa, o dono da rinha, identificado como Marinal da Silva Soares, seria a pessoa que chamou a vítima para o local. Quando estava lá, chegou a pessoa de LC, ele alvejando por pelo menos dois tiros. Na rinha, foi feita a apreensão de nove galos, em situação de crime, né? Eis o Arinaldo, tem uma vida para a Grécia também conhecida já, ele é faccionado do GDE, e tem o apelido de lagartão. Durante a diligência, ambos foram presos e levados à central de flagrantes de Parnaíba. Na casa do lagartão, a polícia apreendeu os animais, os galos, que eram usados para praticar a ação criminosa, assim como apetrechos. Os dois suspeitos estão à disposição da justiça. Com relação à motivação, a polícia suspeita que tem a ver com facções e possivelmente com um triângulo amoroso do Gabriel, do suspeito LC, e uma jovem que teria deixado LC para ficar com o Gabriel.